Oi, João, tudo bem? Voltou, dona Raíza! É impressionante que umas pessoas se preocupam com o problema dos outros, né? Roda aí. Ah, Raíza, tu é uma figura, meu! Olha o que ela vai aprontar, é outra doida do programa! Vamos rir, vamos rir, o João Cleber, show desse domingo! Você tá com problema? Tá com problema? Como assim? Porque você fica toda hora cruzando as coisas com o seu vizinho pro meu marido. Ah, moça, é que eu tenho um tico, eu não consigo ficar na mesma posição por muito tempo. Eu fico cruzando as caminhões. Mas com essa roupa, numa praça pública. É, a praça é pública, vocês não precisam ficar aqui. Não, com essa roupa. Não tô me abrindo pro seu marido, eu não tô nem olhando pra ele. Assim? Tô bom. Você tá ficando louca, moça. Não, não tô ficando louca, não. Tá assim, hein? Tô ficando louca, moça, moça. Ah, ah, ah! Tá ficando louca? Tá ficando louca? Ela tá olhando pra você? Tinha olhando pra quem? Ela tá pulando, ela tá pulando as pernas. Tinha olhando pra quem? Tinha olhando, João Cleber. Mas você tá olhando, eu tô vendo. Eu tô olhando pra quem, moça. Ai, ai, sensacional. Bem bolada, bem bolada. Eu vou tirar com a situação. Você tá provocando meu namorado? Como assim? Você está provocando meu namorado, você não para de olhar pra ele. O que é que eu tô fazendo? Vocês estão olhando pra ele. Vocês estão olhando pra ele. Moça, deixa eu te explicar, eu tenho um tique, eu não consigo ficar na mesma posição. Que **** de tique? O que é, meu? Quando você chegou aqui, amor, eu já tava aqui. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Oi, João, tudo bem? João, vim pro parque pra relaxar e acabei me estressando mais ainda. Já tô imaginando o que vai acontecer. Pegatinha inédita! Vamos rir, vamos rir. Oi, 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 por favor. Vocês podem me dar uma ajudinha? Desculpa atrapalhar vocês, a minhadinha de vocês aí, eu tô sozinha. Será que ele pode me dar uma ajudinha? Com certeza. É coisa rápida, ele quer homem, né? Mais fácil. Rapidinho, pode vir. Qual o nome de vocês? Qual? Segura pra mim, por favor. Sim. Qual é essa? Você pode brincar com a minha cara, né? Não, eu nem pedi ainda. Pode passar aqui pra mim, ó. Você não vai passar, Fábio. Que palhaçada? Ah! Depois não tem problema nenhum. Mas você quer ficar com ela pra passar nela? Você vai ficar sozinho. Depois ele passa em você. Calma. Ou você tem opção de entregar pra ela, agradecer. Você não vai passar. Mas amor, calma aí. Então fica sozinho com ela. Que palhaça dessa? Pode passar um de cada canto. Cala a boca, cala a boca. Oi. Oi, 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 oi. Por favor. Vocês podem dar uma ajudinha? Oi, pai. Agora, olha agora, olha agora. Olha vocês. Eu tô sozinha aqui no pari. Sabe o casal? Sim. Tudo bom? Tudo. Você aqui pode dar uma ajudinha pra mim? Ah, depende da ajuda, né? Rapidinho. Tá. Ah, eu vi sozinha aqui. Rui nas episódios sozinha, ó. É, difícil. Segura pra mim. Ei. Não. 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 Você não quer que eu passe? Eu passe o protetor pra você, meu amor. Não, mas ele é homem. É melhor homem. Ah, ele é homem? Mas ele é meu homem. Ele não é o seu homem. Mas você tá insegura por quê? Não, querida. Você quer que eu passe? Se você quiser eu passe. Ele passa. Ele passa. Se você for passe, você fica aqui que eu vou correndo. Joga o negócio. Passa aqui, ó. Ela me deixou, ó. João, hoje o nosso cardápio, ó, tá pra lá de especial. Dá uma olhadinha aí. Gente, dá licença. Desculpa a demora, viu? Hoje a cozinha aqui é uma bagunça. Eu vou trazer outro braço. Vocês querem pegar alguma coisa pro bebê? Não, não tem nada. Minha calcinha. Nossa, amor. Desculpa, gente. Eu falei que a cozinha hoje tava com uma bagunça. Ai, ó, gente. Ai, ai, sensacional. Bem bolada, bem bolada. Ô, marido, respeita. Porra da doida. Minha calcinha tá... Essa calcinha, meu. Pelo amor de Deus. Nossa, amor, calma. Eu vou pegar pra vocês. Eu vou pegar pra vocês. Nossa. Que saco. Dá licença. Ufa. Desculpa, demora. Hoje a cozinha tá totalmente desorganizada. Tá uma bagunça só. E bebê, vocês não querem alguma coisa? Suto de laranja. Eu pra... Tá bom. Só um minutinho. Tá de atrapa. O que é isso? Ai, amor, não sei. Chama nada. Olha onde você me faz. Moça, dá licença. Eu só tenho sem gelo. Pode ser? Moça, o que é isso? Minha calcinha. Nossa, obrigada por ter achado... Ai, 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 ai. Olha a reação da mulher do cara, meu. Obrigada por ter achado pra mim. Peraí que eu vou trazer certo. A gente não tem mais. Obrigada. Vamos embora. Para de lá. Vamos embora. Tudo isso? Levante e vamos embora agora. Calma, moça. Calma. Calma nada. Calma nada. A gente não vai mais comer. E aí, João, tudo bem? João, eu sou uma mãe que eu faço qualquer coisa pelos meus filhos. Coisas que você nem imagina. Roda aí. Moço, moço. Será que você podia me ajudar aqui segurar essa escada aqui? A bola do meu filho caiu lá em cima. É assim? Você segura aqui pra mim? Segura, segura. O menino tá chorando lá em casa e você já viu, né? A mãe já fica desesperada, né? Tá, segura aí. Estou segurando bem. Ah, é? Muito obrigado, viu? Oba, tudo bem? E aí, queridão? Quer que eu segure a escada? Não, não. Amor, a bola do nosso filho caiu aqui em cima. É mesmo, amor? É, vem buscar. Ó, minha esposa, você já... Eu tô ajudando aqui, tô caindo. Ela não... Tá gaguejando por quê? Por quê, ó? Ela não pediu nada. Ela não pediu nada. Eu não pedi nada, eu não pedi nada. Eu nem te conheço. Eu nem te conheço, ó. Não escute muito com ela, né? Eu nem te conheço. Moço, moço. Será que você pode segurar a escada aqui pra mim, por favor? É rapidinho. É só segurar a escada. Você segura aí pra mim? Segura, claro. Segura com força aí, que eu tenho medo de cair. Aí eu peguei essa escada emprestada aqui com o vizinho. O que é isso? Eu tenho medo de altura aí, você já viu, né? Olá, tudo bem? E aí? Preciso dar ajuda aí também? Ô, amor, o que esse rapaz tá fazendo aí? Eu nem sei o que você tá fazendo aqui. Moço, o que você tá fazendo aqui? Eu não pedi nada. Não chamei nada. Não chamei nada. Chamei nada. Chamei nada. Não sei nem o que esse cara tá fazendo. Tá bom, senhora. Ô, meu querido, faz um favor pra mim. Não, eu não chamei, não. Vaza, cara. Vaza, porque hoje eu não tô fazendo não. Vaza! Eu não chamei, não. Será que você podia me ajudar aqui a segurar a escada, por favor? A bola do meu filho caiu aqui em cima. Nesse domingo você vai rir muito no John Krabichon. Isso, velho. Vamos rir, vamos rir. Segura aí. Se não, já viu, né? Moleque tá chorando em casa. Moleque tá chorando em casa, aí você já viu, né? Mãe fica desesperada. Deixa eu ajudar você aí, mano. Não, só tô segurando aqui, cara. Ela pediu pra ajudar a pegar a bola. Oi, amor. A bola do nosso filho caiu aqui em cima. Amor, que história você pediu pra ele segurar a escada? Eu pedi pra você? Nem te conheço, meu. Não, queridão. Não conheço. Mentira, minha esposa não mente, mano. Minha esposa não mente. Oi, João, tudo bom? Fala, dona Priscila. João, que saudade da minha infância. Entendeu nada, né? Dá uma olhadinha aí que você vai entender. Olha o que essa maluca vai brotar. Vamos rir, vamos rir no John Krabichon. Tudo bem? Posso sentar aqui? Você não sabe o que me aconteceu. Eu peguei meu namorado, Dani Salim, outra mulher, você acredita? E aí, o que eu vou fazer só de raiva dele pra descontar? Sair na rua, procurar uma pessoa legal assim que nem você pra dar o troco nele, né? Topa assim, você te dá uma estalinha? Ah, mas eu não quero problema, não. Não, mas só pra mim me satisfazer. Mas aí eu precisava de uma ajuda sua, porque quando eu briguei com ele que me ajudava, eu tô sem nada de dinheiro, você não me ajuda. Qual que é o valor? Depende, quanto a pessoa quer. Vale o estalinha, não vale? A troca vale, vai. Cinco reais, tá bom? Cinco, não tem mais cinco? Tem mais cinco aí, ó. Aí, tá vendo? Já me ajuda, entendeu? Vamos lá, então? Posso te dar o estalinho? Então, eu quero que você feche os olhos. Feche os olhos. Feche os olhos. Faz aquele biquinho gostoso. Isso! Vamos lá? Que que é isso, moça? Vai morrer, vai morrer! Nossa, eu gostei da cena, eu gostei. Muito bom. Da hora eu fazer isso pro meu namorado e ele não fazer isso, não. Me dá meu dinheiro mesmo. Quer dar seu dinheiro, quer meu filho? Dá licença. Oi, cabelera. Oi. Tudo bem? Posso sentar aqui com você? Pode. Sabe o que eu queria falar? Eu queria, na verdade, desabafar com você. Desabafar. Sabe o que acontece? Peguei meu namorado dando estalinho e outra mulher, você acredita? Tô super chateada, de verdade. Porque ele só dói estalinho em mim. E aí, achei uma pessoa legal assim, que nem você, pra mim poder dar um troco, dar um estalinho, entendeu? Posso te dar um estalinho? É. É que como eu não me ajudava, entendeu? Tava meio difícil, né? Eu precisava que você me ajudasse com qualquer valor. Vale a troca, vai, pelo estalinho. Você tem alguma coisa aí? Deixa eu ver. Tá bom. É, meu estalinho vale mais, né, Marcos? Você não quer levantar daí? Fica em pé. Isso. Mais um biquinho. Mais um biquinho bem sexy, vai. Isso. Você é doida? Ué, estalinho. Dá meu dinheiro, dá meu dinheiro. Dá meu dinheiro, dá meu dinheiro. Dá meu dinheiro, dá meu dinheiro. Dá meu dinheiro. Moço, tudo bem? Boa tarde. Oi, tudo bom? Posso falar com você um minutinho? Pode. Vou desabafar com você, na verdade. Pensa que eu briguei com meu namorado, aquele sem vergonha, eu peguei ele dando estalinho a outra mulher. Você sabe que tudo tem um troco, né? Só de raiva sair pra rua hoje, na intenção de pegar um homem assim, no seu estilo, pra poder dar um estalinho nele também. Tê topo, eu te dar um estalinho e aí você me dá uma graninha assim, só pra me ajudar. Sério? Mas se ele descobrir? Não, não vai descobrir não. Fica tranquilo, não. Poxa, vale a troca, vai. Qualquer valor serve? Qualquer valor, só pra me ajudar. Ajunta um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Vamos rir, vamos rir. Desculpa, eu só tenho 7 reais. Serve? Serve. Posso dar um estalinho então? Pode. Tá preparado? Tô. É? Fecha os olhos então, faz um biquinho. Que isso, moça? Estalinho! Você quer um beijo? Nossa, fiquei até mais satisfeita depois do estalinho. Você quer um beijo? Você acha que eu vou beijar você, meu filho? Ah, se toca, meu filho, dá licença. Quem volta aqui? Oi, João, tudo bem? João, tô com uma saudade do meu namorado. Se tudo der certo, eu vou encontrar ele hoje. Acompanha aí. Esse domingo você vai rir muito no João Cléber Show. Vamos rir, vamos rir. É isso mesmo. Oi, moço. Tudo bem? Poxa, pedi uma ajuda. Não pode ser. Tô louca de vontade de dar uns beijos hoje. Você tem um dinheirinho? Ah, quanto você quer pra dar um beijo? Ah, não sei quanto você tem aí. Ah, acho que em vez eu vou dar uns 10 contos. Não vai nem um. Ah, pode ser. Opa, 10 reais. Obrigada, tá? Agora eu pedi um táxi pra beijar meu namorado. Não, pera aí. Que isso, mulher? Não, meu namorado se toca, né, meu amor? Ai, ai, muito bem bolada essa pegadinha. É o seguinte. Quem é que vai fazer um vídeo mais preativo assistindo as pegadinhas pra levar um jeans e também uma caneca do João Cléber Show? Vamos rir, vamos rir. Vamos trocar? Não, acho que não tenho dinheiro não. Não? Tem nada nessa carteira aí? Acho que não. Acho que eu tenho. Ah, tem que ter alguma coisa aí. Ai, sensacional. Bem bolada, bem bolada. Doze reais? É, tá bom. Tá bom. Por uns beijos, né? Dá, né? Dá ótimo. Lógico que dá. Já dá pra pegar uma parte do táxi. Vou lá pegar. Meu namorado tá me esperando, tá? Dá uns beijos no namorado, né, meu filho? Sai. Olha você. Se toca. Oi, moço. Tudo bem? Ai, desculpa te incomodar. Você pode me dar uma ajudinha? Ai, moço. Coloca pra ele dar uns beijos hoje. Aham. Tem dinheirinho pra me dar? Fazer uma troca, então. Sério? Aham. Mas por que você quer dinheiro? Ah, eu quero dinheiro. Quer dar uns beijos, velho? É bom dar uns beijos, né? É bom. Ai. Tá cheio de dinheiro aí, hein? Opa, já ajudou. Agora eu vou pegar um táxi ali, porque meu namorado não tá esperando, tá? Como assim vai pegar um táxi? Não, moço. Vou pegar ali. Não, eu vou pegar meu namorado. Não, mas eu não falei que ia beijar você, não. Oi, João. Tudo bem? Grande princesa. João, eu tento levar uma vida saudável com meu namorado, mas ele ó... Não tem jeito. Ah? Assiste aí. Oi, tudo bem? Tudo bem? Prazer. Prazer tá sozinho aí à toa. Agora eu tô acompanhando agora. Tá esperando ninguém não, né? Não, não, não. Posso sentar aqui? Tá fresquinho aqui, né? É. Meu amigo, você não sabe o que me aconteceu. Você acredita que eu descobri que meu namorado não gosta da fruta? Você acredita? Meu namorado não gosta da fruta? Não gosta da fruta? Como é que pode? Não, me diga. Eu quero que você me diga. Como é que pode não gostar da fruta? O cara acho que não é homem, né? Aí sabe o que acontece, né? Acabei brigando com ele, aquela coisa, então... Precisa de uma grana. Eu deixo você provar da fruta que ele não gosta. Hoje mesmo? Agora. Caraca. É melhor que a cerveja, né? Ô, eu acho, né? Tem melhor. A não ser que você também não goste da fruta, né? Claro que eu gosto, né? Olha, gente. Tá ótimo. Nossa, eu gostei de você. Você é bem simpático, nossa. Agora eu vou te falar uma coisa. Banana. Banana é uma fruta que ele não gosta. Eu cansei de falar pra ele que isso aqui é bom pra câmera. Eu tô falando de fruta, meu. Ó, eu tô falando de fruta. O que você acha? Ó, laranja também não gosta, né? Um monte de falar, né? Não, tá doido? Só porque você é mala, você vai ficar só com a banana. Ah, dá licença, meu filho. Ah, shhh. Oi, moço. Tá esperando alguém? Não, não. Tá matando a tarde. Tá matando a tarde? Tá gostoso o tempo hoje, né? Vamos rir, vamos rir nesse domingo. Amigo. Você acha que eu vi você? Eu pensei, eu vou contar pra ele. Sabe o que que eu descobri? Você não vai acreditar. Descobri que o meu namorado não gosta da fruta. Acabei brigando com ele, discutindo com ele. Então, falando comigo. E aí, ele que me ajudava, né? A ser a minha. Aí, eu ia perguntar, né? Você tem uma cara de que... É, uma pessoa que ajuda, né? Assim, caridosa. Se você me ajudava um pouco com o tia, eu posso deixar você comer da fruta que ele não comia. Hum, hum, hum. É, não tem uma grande coisa, né? Você quer uns mais reais. Ah, mas tem que ter uma graninha, né, Silbrando? É. Só porque você é legal. Olha, eu tô até agora, assim, sem acreditar, ó. Laranja não comia de jeito nenhum. Nem chupava. Maçã era um sacrifício pra ele comer, viu? Tá de brincadeira comigo. Essa é a fruta? Essa é a fruta. São as duas frutas que ele não come. Não, não. Você não tá falando de outra fruta. Não, amigo. Desculpa, mas... Se você tem realmente...